Olá pessoal, começando um novo episódio do Mundo do Tênis Podcast, um episódio muito especial, a gente vai conversar hoje com a revelação do tênis brasileiro, nosso brasileiro que foi campeão em Roland Garros de duplas 2019, Matheus Putinelli está com a gente, está com a gente também o Eloy, o nosso companheiro e o Matheus Silva para conduzir esse bate-papo com o nosso Matheus Putinelli, você sabe que esse podcast aqui é feito de torcedor para torcedor, sigam as nossas redes sociais aí no Twitter, arroba Twitter e podcast e no Instagram, Mundo do Tênis Podcast. Como essa proposta aqui é de torcedor para torcedor, a gente vai começar a falar com Putinelli, perguntando, falando do Matheus Putinelli, torcedor tenista, a gente viu aí em outras entrevistas, Matheus, que você torce muito para o Andy Murray, a gente aqui também é torcedor, além de torcer para todos os tênis brasileiros, incluindo você, eu mesmo, eu puxo mais a sardinha para o Federer e para os tênis sul-americanos, em particular para o Deuporto, o Matheus gosta muito aí da WTA, principalmente a Bibi e o Eloy é torcedor feroz do Nadal, né? Então a gente tem as nossas preferências, né? E você tem a preferência pelo Andy Murray, né? Onde começou essa paixão pelo Andy Murray? Porque a gente sabe que a maioria dos tênis aí, dos fãs, eles gostam mais da triagem, é dividida entre Federer, Nadal e Djokovic. Primeiramente, boa noite para você e essa pergunta assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo, onde começou essa paixão sua como torcedor pelo Andy Murray? Boa noite aí a todo mundo que está ouvindo, boa noite para vocês, obrigado pelo convite. E a Duh Murray começou desde mais novo, sei lá que eu consegui assistir TV, lembro, e meu pai já era fã, então já era uma coisa que sempre tinha jogo dele, a gente assistia, aí eu curtia, gostava do estilo de jogo, gostava de ver ele trazendo bola, jogando contra-ataque, aí gostava das roupas que ele usava, e aí foi desde pequeno, eu gostava de ver o Federer, Nadal, mas a torcida era para o Murray, que ainda via que ele era, ficava com muito tempo em número 4 ali, então eu sempre torcia para ele se meter em número 3, número 2, número 1, e foi assim, começou desde cedo e ficou até hoje. Eu confesso a você que torci muito para o Murray ganhar o primeiro Slam dele, no US Open de 2012, e aí a gente ficou batendo na trava ali em 2010, perdeu para o Federer, perdeu para o jogo no Australia Open, e aí ele conseguiu naquele jogo louco lá na ventania, no US Open de 2012, abri 2x0, tomou o 2x2 e arrebentou no último set, torci muito para o Andy Murray, o Andy Murray, ele é um, assim, eu aprendi a gostar dele depois dos outros, né, e hoje eu gosto mais dele do que eu gostava no auge dele, principalmente em 2016, ele faz muita falta para o tênis, é uma figura assim, muito importante, né, eu torço muito para a recuperação dele, que ele volte assim, não sei, 100%, mas que ele volte a figurar ali no topo, porque ele é muito importante para o tênis. Eloy, Matheus, está aí o Puccinelli para conversar com a gente. Agradecer novamente a presença do Puccinelli aqui com a gente, obrigado de coração aí, Matheus, por você ter topado, né, conversar com a gente, bater esse papo aqui, dar boa noite para todo mundo também que está ouvindo a gente, né, novamente. E aproveitando já esse ensejo, você se vê, né, no estilo de jogo e no seu tênis atual parecido, alguma coisa semelhante com o Murray, ou você acha que até por questões, né, do biotipo e tudo mais, você acabou enveredando para outros estilos de tênis? O que você acha? Acho que desde mais novo eu assisti muito o Murray e me ajudou, tipo, nesse aspecto de... de estar sempre querendo trazer uma bola a mais, de estar me virando bem lá atrás, tipo, eu gostava de forçar isso quando mais novo e fui aprendendo a me virar, que era o que eu me espelhava nele, assim, mas ao longo do tempo fui crescendo, fui vendo qual que era mesmo o meu estilo de jogo, mas, tipo, hoje eu acho que é mais, diria que é mais eu me espelho mais tenisticamente no Federer, um jogo mais, um pouco mais agressivo de chegada na rede, mas que junto também com essa parte do Murray de trazer uma bola a mais de contra-ataque, acho que essa parte dos dois, mas mais espelhada no Federer hoje em dia. Você diria que você usa muito mais, por exemplo, um saque e voleio do que o Murray se baseia, né? Um fundista, assim, digamos. No geral, sim. É o que eu mais me espelho. O estilo do Federer, de estar querendo dominar os pontos, de estar trazendo o jogo sempre ele mandando e que acaba se desgastando um pouco menos, o Murray sempre jogou muito no físico ali, cansando os adversários, que hoje não é o que eu tento no meu jogo, mas que em certos momentos essa característica dele me ajuda e eu consegui pegar desde pequeno e são momentos mais específicos. Só ressaltar que o Putinelli é o único aqui que tem um ídolo que tem dois títulos de Olimpíadas. O Murray ganhou duas vezes as Olimpíadas, um cara que sempre foi bastante consistente e a gente pega na diferença do circuito juvenil, a diferença do circuito profissional, a bola no profissional, ela anda muito mais e você tem que pegar ela com mais força que eles são adversários na maioria das vezes e o Murray, ele soube em toda a sua carreira a mesclar a hora dele acelerar, na hora de contra-atacar. Eu queria saber do Matheus como foi esse choque de realidade, a diferença da bola entre o juvenil e o profissional e o que ele tem parecido com o Ed Murray em relação a essa variação da velocidade da bola. Eu acho que agora quando eu comecei a jogar os torneios, os filters profissionais, tem essa parte da bola, que é tanto da bola que seja ódio, os caras já são mais fortes fisicamente, mas a bola acaba que anda mais e eu senti um pouco disso. E já falando desse assunto, eles também, além de bater mais forte, eles têm uma constância maior. Acho que é o que pega ali a cabeça bastante, que eles estão sempre no juvenil, acaba que tem mais oscilação dentro do jogo, eu sentia. E no profissional, todo mundo mais constante. No legal field, aí vai subindo para os challengers, são mais constantes ainda, tem uma bola mais funda, mais pesada, acho que vai tudo graduando. E eu estou, aos poucos, me acostumando, me sentindo mais dentro dos torneios. Passou esse ano agora, meu primeiro ano profissional. E a outra pergunta era do Murray, acho que desde o meu juvenil ali, eu sempre tive essa parte boa de variação de jogo, então sempre soube, como falam ali, cozinhar o jogo, faz bem ali, que trazer uma bola mais lenta, jogar uma bola mais rápida, angulada, mas que é uma coisa que eu luto, que a parte, vamos dizer assim, um pouco ruim disso, que falta às vezes um pouco de um volume maior, de uma constância maior de bolas pesadas, bolas fundas, mas que até eu vendo o Murray, se eu fosse analisar, acho que foi que ele conseguisse um pouco ser mais agressivo, mais pesado ali nos golpes de fundo, acho que ele ia se dar um melhor, deve ter trabalhado para isso, mas o Federer, Nadal e o Djoko sempre foram duros na queda, mas acho que essa parte de mudança de ritmo ali, eu consigo usar bastante no meu jogo. Muito bem. Pritinario, vamos falar um pouco da sua carreira agora. como é que foi o seu primeiro contato com tênis, assim, quando é que você começou a jogar e como é que você, quando você percebeu que ia viver de tênis, ser profissional? Eu comecei total a influência do meu pai, meu pai sempre jogou, na época que eu nasci ele jogava, jogava uns torneios na região aqui e já dava aula já, era bem novo ele, mas já tinha começado a dar aula para sustentar a família e tudo, e aí eu já ia para os torneios com ele, com a minha mãe, eu nem lembro quando que eu comecei, quando eu conseguia ficar em pé e segurar a raquete eu já bati umas bolas, e aí aos poucos foi, agora que eu lembro, eu fui pegando gosto, foi tudo natural, assim, nada forçado, fui me sentindo bem, gostava do ambiente, gostava de ficar no clube, gostava de jogar, e fui cada vez mais me aproximando e estou firme, firme e forte. Teve algum momento, Matheus, que você sentiu, assim, que realmente você tinha potencial ou algo do gênero, né, que você era diferente? Acho que quando eu tinha 10 anos, eu joguei uns paulistas, assim, eu ganhei algum torneio e fui bem em outro, e aí com uns 10 anos eu fui jogar o Banana Ball, a Copa Gerdau, que eram os torneios mais importantes do Brasil, e aí nesses dois que eu fui, eu fui campeão dos dois, uns 10 anos, muito bem, aí acho que a partir daí a gente já começou a saber que eu tinha um potencial, mas que tinha que ser muito bem trabalhado, né, porque 10 anos não garante nada pra ninguém, mas aí acho que na cabeça dos, do meu pai, que me treinava na época, já começou a fazer sentido, já que eu tinha, tinha esse, só esse potencial pra seguir a carreira. Aí a influência vinha de casa, né, você desde cedo já tinha esse contato com o tênis, geralmente quando o jovem tem o contato com o tênis cedo, ele acaba tendo um desenvolvimento melhor do que aquelas que pegam na raquete um pouco mais tarde, né, e essa questão de você ser treinado com o seu pai, te ajudou a evoluir, a se tornar jogador que você é hoje, a forma como você se põe em quadra, como você se posiciona, nos momentos difíceis, te ajudou? Sim, não, sempre, desde cedo, eu tive sorte que meu pai também sempre buscou estudar, assim, sobre coisas novas, tudo, pra dar os treinos pra mim, e eu, e ele sempre deu muita atenção, assim, então sempre tinha alguém no meu pé, ele sempre foi, era rígido e sabia a hora de brincar, de relaxar, então sempre dosou bem isso. Aí eu aprendi desde cedo, né, de saber a hora de trabalhar, a hora de curtir, e ali isso foi até os meus 11, 12 anos, que a partir daí eu fui treinar no IT já, e minha relação com ele ficou mais pai e filho, mas sempre uma vez ou outra a gente falava sobre tênis, mas nada, eu tinha meus treinadores lá, e ele respeitava bem isso, então a relação foi sempre muito boa. Como que foi essa transição, Matheus, né, de você estar num ambiente familiar, treinando com seu pai, num lugar que você conhece, quase todo mundo, né, onde seu pai também dava aula, e de repente, né, você tomar essa decisão, acredito, né, que conjunta com a família, mas de ir pro IT, e com quantos anos você foi morar lá, né, conta um pouquinho dessa transição pra gente, por favor. Eu fui com esses, com meus 11, 11 pra 12 anos, que a gente decidiu, mas por conta lá, a gente já sei lá, tinham três, quatro melhores meninos do Brasil, de 12 anos, então sabia que ia ter um nível bom de treino, porque aqui em Campinas, onde eu treinava, não tinha tanto menino da minha idade ali pra eu competir nos treinos, e aí fui por conta disso, e aí essa evolução no IT foi gradual, eu via duas vezes na semana, depois no próximo ano eu via três vezes, e aí com os meus 14, acho que foi com os meus 14, eu fui e comecei a morar, né, eu morei lá no, a gente treinava na Slice ali em Santana de Parnaíba, o IT era lá, e eu morava num apartamento com outros meninos, ia pra escola, e nesse ano ainda não consegui treinar de manhã e de tarde, porque eu estudava um período, mas já fui aprendendo a me virar, né, com 14 anos, morar sem os pais, e já fui amadurecendo desde aí, acho que foi importante, pro próximo ano, eu com 15 já tá morando sozinho, já tá mais tranquilo, e poder treinar de manhã e de tarde, que aí foi o que deu uma evolução no meu jogo, no meu físico, ajudou bastante, e aí foi isso, e aí depois só eu subi. Vou fazer duas perguntas, Matheus, primeiro, qual é o que você mais gosta de jogar assim, que você se identifica? Cara, eu gosto bastante, sempre gostei bastante de quadra rápida, essas experiências que eu tive jogando na grama também, gostei bastante. Você tinha jogado na grama antes de ir para o Imbredo? Já, eu tinha, aqui em Pai de Campinas, aqui em Sousas, tem uma quadra de grama natural, que o cara cuida, e meu pai é amigo do cara, a gente já tinha ido lá bater bola algumas vezes, mas foi coisa de três vezes, duas vezes. As gramas, as vezes que eu fui, eu gostei, não tive nenhum resultado. Mas que foram coisas, torneios rápidos, né, você não tem muito tempo para se acostumar, mas eu gostei. Eu sempre gostei mais de quadra rápida, e esse ano que agora eu passei um tempo na Europa, eu joguei na quadra rápida, acabei não sentindo nenhum resultado bom, mas aí voltei e joguei esses torneios no Saibro, e também eu me sinto bem em todos, na verdade. Isso é bom, porque a gente sabe que a maioria dos tenistas brasileiros, isso é o que eu falo historicamente, né, os melhores resultados são sempre na quadra de Saibro, ter tenistas assim que jogam em todos os pisos ajuda muito, né. Conta um pouco para a gente das suas experiências aí, como juvenil nos Islãs, assim, o que que você aprendeu ali de conviver com os seus pares e os seus colegas juvenis e ver os profissionais ali treinando, né. Como foi isso para a sua formação, para a sua experiência? Sim, acho que isso é, quando são os torneios, são muito bons ali ter tido essa oportunidade desde com 16 que eu fui para o US Open pela primeira vez, e você já, é que você fica muito acostumado a ver na TV, né, desde mais novo, e aí quando você chega lá e vê que você faz parte do mesmo ambiente, eu acho que é bom para você mesmo, né, você começa a se sentir que você pode mesmo, se eu estou aqui é porque eu fiz por onde, então mesmo sendo juvenil, mas te dá mais vontade ainda de voltar quando profissional. E todos lá nos Islãs são, é muito boa, tem um outro que é melhor, o Imbadon, o Angarros, um pouco também, você está mais próximo dos caras, né, consegue estar dividindo ali vestiário, as quadras de treino, é isso, você consegue ter uma noção de como eles trabalham, o que que eles comem, o que que eles fazem de rotina, o que que eles treinam físico, como que eu treino deles na quadra, como que eles se portam, e aí você fica, é uma dizem, né, para os tenistas, assim, você fica perdido, sem tanta coisa para ver. Você bateu bola com algum deles? Não, eu não consigo bater com nenhum, sempre não casou ali, os jogos, as datas, sempre tinha gente. E teve alguma coisa que te impressionou mais, Matheus? Seja, né, ou algum jogador, seja alguma coisa que você viu nessas experiências dos Islãs, o que que você acha que chamou mais a sua atenção, assim? Ah, eu lembro que todo dia tinha alguma coisa, né, você sempre conversava com o treinador, eu falava, pô, você viu isso aqui, mas eu acho que o mais, o que mais chama é que você vê, dá para ver, tipo, o olhar dos caras, assim, a concentração deles, quando eles estão fazendo um físico, a concentração, quando eles estão na quadra, quando, por exemplo, estão no refeitório, você vê que o clima está diferente, então eles estão mais relaxados, então eles sabem dosar bem isso, e, tipo, dar o valor que cada coisa tem, e, é, acho que é isso, acho que o foco dentro de quadro valoriza muito isso, acho que isso que ficava, mas, mas todo dia tinha alguma coisa diferente que você falava, pô, isso aqui é massa. Ah, eu imagino, deve ser, né, deve ser uma surpresa cada dia, uma coisa diferente a cada hora, né, quando você está lá, mas também, pelo que você está comentando a respeito, né, até do, da, do que você respondeu para o Matheus em relação à diferença, né, do juvenil para o profissional, dos torneios que você tem disputado já no profissional, você acredita que realmente o aspecto mental, tanto da, a concentração deles, mas o aspecto mental no geral, você acredita que realmente é o maior diferencial dos profissionais de grande sucesso para os demais? Ah, sim, na minha cabeça, sim, sinto que é uma parte mental que chega a um nível que todo mundo bate bem na bola, todo mundo vai ter um físico bom, e ali, aí, às vezes, muda um pouco a parte tática, os caras conseguem enxergar um pouco melhor o jogo, mas acho que a parte mental mais, mais importante, quem consegue ser mais frio na hora importante, consegue pensar na melhor jogada, consegue manter essa concentração mais alta por mais tempo, acho que essa que é a, a grande chave a partir do momento ali que todo mundo tem direita, todo mundo tem esquerda, um um pouco melhor que o outro, todo mundo tem saque, um pouco melhor que o outro, mas acho que aí ficam os pequenos detalhes que vem da, da parte mental mesmo. E você acredita que essa aqui, realmente, né, o jogo de tênis é 70, 60% mental? Sim, ah, na minha cabeça faz, faz total sentido. E você treina bastante essa parte, não, no, né, se você quiser comentar um pouco de como que é a sua rotina no, no IT, né, você tem, né, trabalho psicológico, trabalho físico, como que é lá, conta pra gente como que é uma rotina, né, de um, de um atleta profissional. A gente tem treino ali todo dia das 8 até as 11 e meia, variando físico e quadra, e essa rotina todos os dias, aí é almoço, e a gente tem uma vez na semana trabalho com pedagoga, a gente tem uns exercícios que a gente faz ali pra exercitar a cabeça sempre, uma vez na semana com a psicóloga, e aí tem essas partes que vem atrás, parte nutricional, tudo, fisioterapia, mas são treinos sempre das 8 até as 11 e meia, meio-dia, e depois volta às 12 e meia, vai até as 5, 5 e meia. E isso variando, mas no geral isso, que é uma rotina pesada, mas que dá pra, dá pra descansar bem nesses tempos, frente aos treinos e tá com a cabeça boa pra, pra melhorar cada dia. A rotina, rotina pesada. O Eloy Matheus falou sobre a parte mental, psicológica do tênis, que é muito importante, mas você citou a parte tática, né, que é bem diferente do juvenil pro profissional, como que tu faz esse desenvolvimento da parte tática, tu busca potencializar teus pontos fortes, gosta de aproveitar os pontos fracos do adversário, pensa em todo tipo de variação possível que você pode fazer, como é o teu desenvolvimento com a parte tática, junto com o teu treinador, com tua equipe em geral. É, no dia a dia a gente trabalha mais o, vamos dizer, a gente vai tampando os buracos, vai potencializando o que já tem de bom, e aí a parte tática a gente já vai exercitando certas jogadas que, vamos dizer, tem vários pequenos detalhes, que às vezes a gente tem que ter uma jogada de segurança, que a gente trabalha ela pra, em momento importante, ter uma pronta. e aí, em jogos, como começam os torneios, aí a parte tática vai meio que dependendo do adversário, né, a gente se baseia ali um dia antes, né, que é quando você sai do adversário do dia seguinte e traça o jogo tático em cima de tal jogador. a gente já tem uma base minha, né, de como, qual que é o meu estilo de jogo, tudo, mas que varia adiante do adversário. É, e você assiste muito, né, tênis e os jogos dos torneios que tu vai, porque é muito importante conhecer previamente o adversário que você vai enfrentar, pra que você consiga propor uma tática diferente pra aquela partida. Às vezes tu sabe que o teu adversário, ele tem uma direita que é muito forte, mas que a esquerda dele já é um pouco mais debilitada, um pouco mais vulnerável, então tu gosta de assistir esses jogos no torneio que tu vai, muitas das vezes vocês viajam muito com os mesmos jogadores, às vezes jogam duplas com eles, então tu gosta de assistir essas partidas, tu acha que é importante estar sempre acompanhando as partidas do torneio que tu vai, como que tu vê isso? Porque tem muitos jogadores que não gostam de fazer isso, né, não gostam de assistir jogos dos adversários. Como que tu faz isso, assim? A maioria, vamos dizer, nesses torneios futuros, né, que eu, esses challenges que eu joguei, a maioria dos caras, a gente já tem uma ideia, assim, né, já conhece qual que é o, como que eles jogam, mas, mas eu gosto, eu gosto de ver, às vezes, mesmo um cara que eu já sei como joga, mas chega ali um dia antes ali, eu gosto de puxar em algum vídeo do cara jogando, só pra eu ter mais claro na minha cabeça mesmo, refrescar, assim, e aí tem o caso de, quando a gente joga contra a cara que nunca viu, né, não conhece, ninguém conhece, e aí, aí tem que ir atrás, às vezes, às vezes nem, não, não são todos os torneios que tem transmissão, não ficam salvos, mas aí, aí é diferente, tem que entrar com outro plano tático, assim, vamos dizer, e aí nos dois, três, quatro primeiros games, aí você consegue ter uma ideia já. E é chato, e é chato jogar contra o Canhoto, né, Matheus? Ah, eu não, eu não, eu não gosto muito, mas venho aprendendo a jogar, acho que, né, a gente sempre tem que, tem que estar pronto. Cago, um dia a gente espera que você enfrente o Nadal e o Roland Garrosca, o melhor Canhoto de todos os tempos aí, né? Ah, aí é pedrinho, né? Aí tá, aí tá desejando... É, eu só, cara. O Belucci já jogou, vamos ver um dia, né? E ali, enfrentar aquele spin de Canhoto... Nossa, deve pesar, hein? Mas... Eu falo pros parceiros, eu falo que o Nadal, o Saibro, ele beira a perfeição, né, de tênis. Sim. Tênis, assim, jogado. O Fener já pegou, mas já foi melhor na grama, assim, em outras épocas, também já beirou a perfeição, mas o Nadal no Saibro... Ah, o que ele fez esse ano, né? Foi um absurdo. Tudo bem, ele era favorito, mas digamos que era uma grande chance do Djokovic vencer ele e foi um espanco, né? Foi um vareio. Ô, Matheus, a gente tá passando ainda pela pandemia e ela atrapalhou todos os esportes, né? E o tênis também, tênis é um esporte itinerante, né? O circuito viaja o mundo inteiro. E a gente teve duas épocas nessa pandemia, era até ali o título do Thiago Yudi no Chile, aí parou geral, voltou lá no Masters e foi em Nova York, né? E o circuito acabou voltando ali também. E aí você teve nessa segunda parte do ano, nessa retomada aí, o seu melhor resultado, né? No Charlotte aqui de São Paulo. Você chegou nas quartas de final, começou, ou seja, já era falado, logicamente, por Roland Garrou, mas eu e os meninos aí começamos a ver seu nome assim, você é falado bastante, as pessoas foram te procurar, entendeu? Então, duas perguntas em relação a isso. O que essa pandemia atrapalhou na sua transição, que foi seu primeiro ano assim como, vamos dizer, profissional propriamente de, saindo do circuito juvenil, e o que você pretende pra 2021, né? Jogar mais charges? Qual é o seu plano pra 2021? A pandemia, que no começo do ano eu tive uma lesão, então ali nesses meses de janeiro, em fevereiro, em março, ali no começo de março eu não consegui viajar, não consegui viajar, não consegui viajar a torneia, e quando eu ia pra minha viagem, foi um dia antes, eu ia embarcar numa quinta e na quarta, foi a notícia de que os torneios vão ser cancelados. Então, depois da pandemia, vários meses ali, sem poder sair de casa, sem torneio, sem treino até, e aí atrapalhou que acabei ficando muito tempo fora de competição, então aí a cabeça dá uma baqueada um pouco, tava animado ali pra começar os torneios, né? Pra ir atrás de ponto e querer subir no ranking, jogar nível competitivo ali, e aí, esse tempo meio é difícil pra todo mundo, né? Fiquei em casa ali, tentando ocupar a cabeça, fazendo físico, mas mesmo assim, difícil. E aí depois, quando voltou os torneios, aí eu fiz uma gira, consegui fazer uma gira longa na Europa, de filtros, então os torneios estavam muito duros, uma coisa que tava bem diferente do que era antes, né? Tinha poucos torneios, então tava todo mundo indo pro mesmo lugar. E aí, quando voltei, treinei ali uma semana e fui pro Thiago de São Paulo. Também nem sabia que ia entrar ou não, e aí acabei entrando, passei o qual e ganhei dois jogos. E aí, acho que foi tudo, aconteceu rápido ali, fui me sentindo bem, ganhei, ganhando jogos duros no qual e depois na charge. E acho que foi isso, agora, consegui terminar com o ranking um pouco melhor, né? E agora, aproveitar esse ranking, e aí, pra ver onde eu já consigo entrar em 2021, ver como que vai ser esse começo de ano aí, por conta da pandemia ainda. E os torneios estão 100% confirmados, né? Pra onde o brasileiro vai poder ir, a gente ainda tá vendo. Mas, pro começo do ano, a gente ainda não traçou as metas, né? Traçar agora na pré-emporada, que eu começo semana que vem. Mas, vai ser, começar a jogar nos filtros ali, ver onde que eu entro, entrar em torneio ali, e ir atrás de resultado, né? De ponto, pra poder cada vez mais subir o ranking. É, Matheus, e tu estive lá em Portugal, e tu venceu um título com o João Lucas Reis, em Quinta do Lago, no Future, em dupla. Como foi essa sensação do teu primeiro título no profissional, em duplas com o João? Qual a sensação? Tu quer explorar um pouquinho mais da dupla no teu desenvolvimento em simples? Como que vai ser esses próximos torneios, após a volta da temporada, em duplas? Tu vai jogar um pouco mais? Como que vai ser? É, eu... Foi no último torneio ainda, na gira. A gente tava cansado, já. A gente tinha cansado dois meses e pouco, e aí conseguiu me encaixar ali, um jogo de quatro jogos, bem... Primeira rodada, salvou um checkpoint, foi duro. E aí, eu sempre, desde mais novo no juvenil, eu sempre me senti bem jogando duplo. Agora foi o terceiro título profissional de duplo que eu ganhei, os três com o João. Então, a gente sempre se sentiu bem ali, conseguiu me encaixar na semana boa. E agora, quando voltar, por enquanto, sempre que dá, eu tô jogando simples, duplo, né? Nos filters ali, porque o foco principal é simples, mas a dupla sempre ajuda. Ajuda ali tanto pra subir o ranking, tanto pro dinheiro, né? Sempre dá um help. Tá jogando a dupla, caso vai bem, já dá uma ajuda pra simples também, pra carreira. Então, mas quando voltar, vou tá dependendo do torneio. Se eu tiver com o João, a gente joga junto, senão não é nada fixo. Mas você vê um futuro, assim, em relação a jogar duplos? Ou você realmente utiliza como estratégia de desenvolvimento do jogo de simples também, e também da pontuação, né? Você diria que é uma escolha mais estratégica do que uma real opção de futuro, assim, de carreira? Sim, sim. Hoje é mais pra complementar ali, ajudar a ter um nível competitivo, mais jogos. Mas que no futuro, onde eu me vejo, pelo menos, no futuro eu falo quando eu já não consegui mais jogar simples. Mas lá pros 30 e pouco ali, acho que eu vou tentar me ir pras duplas, assim. Mas isso lá, lá na frente. Já que a gente tá falando das duplas, como que foi, né, a experiência aquelas semanas lá em Roland Garros, em que você foi campeão do torneio, ser vencedor de um slam, mesmo no juvenil, uma coisa tão grandiosa, assim. Conta pra gente como que foi a experiência lá. Sim, acho que lá foi uma experiência diferente, né? Eu já tinha jogado alguns grandes slams, mas aí na simples perdi na segunda rodada. E aí a dupla a gente foi ganhando um jogo, aí fomos passo a passo ali, dia a dia, e cada dia se sentindo melhor. E aí chegou o momento ali nas quartas, sem final, que a gente já percebeu que a gente podia ganhar mesmo o torneio. E aí fomos, meu parceiro, o argentino, a gente foi... Sentindo bem, sem final fomos muito bem, final jogo apertado, mas aí pegamos o título e aí... E aí é diferente. Aí vem uma sensação diferente de estar ganhando dentro de um grande slams ali, ter o troféu guardado. Foi mesmo que na dupla, no juvenil, mas é uma coisa enrolada rosa, hein, porque o Brasil tem história. Foi bem legal. Você só repetiu o Guga que ganhou do lado do Apente em 94, né? O Angagoso dupla juvenil. Então é um bom sinal aí pra você brilhar na chave de simples, né? Porque é difícil entrar numa chave de grandes slams, mas em breve isso vai acontecer na sua carreira. A gente torce muito pra isso. Valeu. E o Matheus pode dizer, bater no peito e dizer que ele é campeão de grandes slams, cara. Ele pode dizer a vida toda agora. Pode falar pros netos, os filhos, que ele é campeão de grandes slams e ninguém vai ter como refutar isso. Isso aí é a história, é a história. É isso aí. Matheus, você diria assim, né? Lógico, agora você já tá na carreira de profissional, mas mesmo assim, dentro de uma realidade de promessa, né? De potencial ainda ser também lapidado e construído. Você diria que... Quem são, assim, os cinco tenistas que você enxerga hoje como grandes potenciais no mundo? Assim, na mesma faixa etária que você? Isso sem ser brasileiro, né? Pode ser qualquer um. Ah, pode ser qualquer um, mas se você quiser citar os brasileiros que você conhece até mais também, sem problema nenhum. Se quiser citar mais que cinco, manda ver. Tô só te perguntando assim, num geral mesmo, né? O que você enxerga aí da situação do tênis no mundo? Sim. Ah, tem muito nome, né? Ainda mais a gente que tá ali dentro, que conhece bastante os meninos, mas da minha época de juvenil, tinham... Tem um de Itaipéi, né? O Tseng, que é um cara que foi muito bem no juvenil, que vem subindo cada vez. O Musetti, mesmo italiano, né? Que também jogou juvenil comigo, já tá ali cento e pouco. Tem um espanhol, o Carlos Alcaraz, que também eu joguei com ele no índolo, um menino mais novo, dois ou três anos mais novo, que já tá... Também cento e pouco do ranking. Então, acho que esses principais, aí tem o Brasileiro agora, que já não é tão mais novo, mas o Felipe... Felipe veio e subiu, melhorou bem agora esse final de ano, mas que já vinha cada ano melhorando bastante. Acho que tem bastante potencial, mas tem muito nome de ficar lembrando. Acho que vai... O tempo vai descer, né? Não tem nada garantido. Tudo depende do dia a dia de cada um. Sim, com certeza. E você acredita muito que o... Em quem, pra ser um próximo número um, assim, ou despontar, já dessa faixa etária um pouco adiante, assim? Você acredita mais no Tsitsipas, no Sinner, que é um pouco mais novo, né? Quem que você tá vendo com bons olhos e quem que você gosta da nova geração do tênis? Ah, o próximo número um do mundo ali, eu acho que vai ser o Tim, né? Que já é um pouco mais velho. Mas eu gosto bastante aqui do jogo ali dos Vereves. Os Vereves, acho que também tem potencial bom. Eu gosto bastante de ver o Chapovalov. Chapovalov, acho que tem muito tênis também. O Sr. também, o Sr. também, o Sr. que é da minha idade. Eu acho que ele tem um tênis também muito sóbido, agressivo e muito completo. Não tem muita variação, mas joga um simples ali, muito bem feito. E tá mostrando isso nos torneios, né? Mas acho que eu fico com o que eu mais gosto de ver é o Chapovalov mesmo. Boa escolha, a gente também gosta do Chapovalov. Eu acho que ele precisa melhorar um pouco ainda na parte mental ali, né? Para o jogo dele fluir mais, já disputou final de Masters. Poderia ter ido um pouco mais longe no Iaçoco, mas faltou ali um pouco de experiência para ganhar do carrinho no busto ali, que é um tênis. Apesar da consistência, quando tem um tênis, é melhor que ele tecnicamente. O Chapovalov é... Se tivesse o mental ali na linha certa, ganhava aquele jogo ali. Matheus, o que você mais gosta no seu jogo, né? O golpe assim que você mais gosta no seu jogo. E o que você acha que você tem que melhorar ainda? Em 19 anos, você tem muito a evoluir. Não, acho que... Eu gosto bastante. Eu venho me sentindo bem com a minha direita. Acho que é um lugar onde eu tenho, confio bastante ali nos momentos difíceis. E cada vez mais estou melhorando ela para tornar cada vez uma arma mais forte ali, que é onde eu preciso me garantir para ganhar os jogos, vamos dizer. Mas para melhorar tem... E gosto bastante também das chegadas na rede ali. Me sinto bem. Acho que é um diferencial que eu tenho e já consigo tentar fazer isso aparecer dentro dos jogos, né? Em certos momentos. Não se basear nisso, mas em certos momentos ali saber usar. E para melhorar, acho que eu preciso ainda ter essa parte da constância no saque. Eu venho... Melhorei bem meu saque nos últimos tempos. Mas ainda essa constância de fazer ele aparecer por mais tempo. Eu acho que isso vai ajudar bastante ali a ganhar jogos. E essa parte que eu falei no comecinho ali, um pouco do volume. O volume agressivo ali, que a gente chama de... E ter essa confiança de ficar no fundo ali, aguentar as bolas. Momentos mais difíceis, né? Que está mais sob pressão ali, de ter uma bola pesada e com margem, sem errar. E a partir daí poder entrar na quadra, usar na direita, subir para a rede. Acho que são as duas coisas ali. E tem outras pequenas coisas que vão aparecendo, mas acho que hoje é uma coisa que a gente vê no treinador e equipe, a gente vê mais como um objetivo próximo. E você diria, Matheus, que tem uma coisa que a gente brincava bastante com os treinadores, que o tenista, para vôlear, ele tem que gostar da rede. Ele realmente tem que curtir. Tem tenistas que vão na rede, mas só para matar um ponto ou algo do gênero. Ou tem medo da rede. E tem os tenistas, de fato, que realmente gostam e tem paixão no jogo de rede. Você se identifica com isso? Ah, não. Isso aí, com certeza. Eu gosto bastante. Nós sempre, desde mais novo também, fui estimulado ali. Peguei gosto, me sinto bem. Rolei bem. Sinto que eu ganhei vários pontos ali. Não posso me ligar hoje em dia. Antigamente, tinha os caras que davam só que eu rolei, mas hoje em dia não tem como mais. Mas gosto de... Eu me sinto super bem. Acho uma parte mais bonita do tênis, assim, vamos dizer. Ah, e é mesmo. Plasticamente é muito bonito, né? E a execução dos golpes também é de uma raridade e de uma dificuldade também, né? O bate-pronto em si, por exemplo, é uma jogada que sempre, né? Como se fosse sempre um pontaço quando ele dá certo, né? Digamos assim. Qual que você gosta mais, assim, de ver os vídeos, assim? Sim, eu lembro, eu lembro, o que eu vi na TV, eu lembro de ter visto, às vezes, o Taylor Dent, que você falou, que é um nome que não é tão conhecido, mas eu lembro de ter visto ele, mas eu curto ver os vídeos do Rafter, do Rafter mesmo. O Rafter, vou ler, era sacanagem, né? Ah, sim. Ah, vídeo dele, um índolo ali, baixinho, arredondinho, cabeludo, era da hora. O Rafter deve ser um cara muito simpático, também gostava. Eu, por ser um pouco mais velho, né? Sou da geração do Guga, acompanhei todo esse pessoal aí antes de vocês, né? Eu tenho lá desde 96. Falta muito, eu estava falando para o Eloy, o Nix, o Chicório, por exemplo, que foi um top 10, ele só ia na rede para cumprimentar o adversário, né? Teve essa geração de tenistas aí, que Raunich também é a mesma coisa, saca muito e quase não ia lá, né? Hoje, a gente vê que o tenista quer agregar isso, quer treinar bastante isso, de ir na rede, cortar os pontos, trabalhar o rolê, o dropshot, vai colher muitos frutos nessa próxima geração que está pós-Nadal, Pedra e Djokovic, né? Então, é bom você estar falando isso, é bom você trabalhar isso, é bom você gostar disso, e encaixando bem esse jogo, esse tipo de jogo ao seu repertório, você vai colher bastante frutos no futuro. É, para todo mundo cada vez mais agressivo agora, né? Então, é um diferencial ali que tem que ser trabalhado cada vez mais, né? Para ser cada vez mais perfeito ali e finalizar os pontos. E, Matheus, você diria para a gente que, um pouco mais assim, da sua vida, lógico, pessoal barra atleta, como que é a vida de atleta desde muito cedo, sair de casa muito cedo, treinar e, né, você tem um trabalho desde muito novo, certo? Eu considero, pelo menos, que a atleta é uma profissão desde o momento que você escolhe ela e você escolheu ela muito cedo, começou a vivenciar tudo no mundo do tênis, de fato profissional, desde muito cedo, né? O que você diria, assim, dessa vida de atleta, das escolhas, das dificuldades, de ter que lidar com tudo isso, ainda mais no Brasil, né? Que a gente não tem uma cultura tão conectada da educação tradicional junto do atletismo, digamos assim. Ah, acho que desde mais novo também eu nunca, vamos dizer, senti tanta falta, né? Dessas coisas de, pô, eu vou ter torneio nesse final de semana, então eu tenho que, não posso sair com os amigos, não posso ficar até tarde, tenho que comer melhor, acho que eu nunca senti tanta falta disso, então sempre foi meio que natural, aí fui ficando mais velho e ventei nessa parte, mas quando era mais novo ali que eu escolhi o que eu queria ser, fluiu bem e agora quando mais velho você vai aprendendo que tudo tem sua hora ali, hora de curtir, hora de trabalhar, hora de fazer o que é a sua carreira, né? Você tem que saber o que é melhor pra ela, pra você desempenhar melhor no seu trabalho e, mas acho que sempre que mesclei bem isso e cada vez mais você vai achando o equilíbrio entre as coisas. Sim, e você diria que muita gente se perde nesse meio, justamente, né, nessa, no manejo disso e muitos talentos, né, acabam, acabam se perdendo nessa trajetória que é muito longa, né, do, de toda a formação, depois do juvenil até o profissional? Sim, ah, vejo que sim, tem bastante, bastante moleque ali, né, com 16, 17. 18, até agora ali na minha idade que ainda nem essas coisas que acabam atrapalhando uma hora ou outra e às vezes você não tem todo o suporte que você precisa, pessoas te falando o que você deve não fazer, você escutando essas pessoas, acho que isso ajuda, mas muita gente ainda acaba se perdendo ou acaba dando uma desmotivada, que é um pouco diferente, vamos dizer, nos argentinos ali, que chegam nessa, nessa idade e mesmo não tendo tanto resultado, continuam, continuam, continuam e aí mais pra frente vem colher os frutos, acho que é uma coisa que até é um pouco diferente pra um brasileiro, assim, não tem tanta, tanta gente que faz isso. Sim, mas é um bom exemplo, não a escola argentina, digamos assim, nesse sentido? Sim, não, eles mostram bastante, né, hoje eles têm afeto com 5, 6, top 100 no ranking e vem com uma geração desde mais nova, a gente via nos turnéis que eles sempre têm vários jogadores e aí vai ficando, vão ficando mais velhos, parece que vai aparecendo mais, não se você nem lembra, mas o cara tá ali, ficou todo esse tempo trabalhando, treinando, não se perdeu, então acho que é uma cultura que aí no Brasil a gente vem, aí todo mundo, eu vejo que tá todo mundo percebendo isso e tentando melhorar, mas que às vezes vai demorar ainda pra mudar de vez. O Diego vai falar, é o seguinte, né, tem algumas coisas que ainda são muito complicadas pro tenista, que é o tratamento do corpo, principalmente porque ele vive viajando o tempo todo, né, como tu faz, Matheus? Esse controle do teu físico, mesmo quando tu tá viajando, às vezes não dá pra viajar com o preparador sempre, como é que tu faz? Sim, acho que é uma coisa que tem que ser bem organizada, né, essa parte das rotinas ali de pré-treino, pós-treino, saber, cuidar do corpo, né, escutar, mesmo que o preparador não esteja, mas ele vai estar sempre em contato, então saber o que que ele te passou, pra você botar em prática, mas que é uma coisa muito importante, acho que eu aprendi na marra ali um pouco, que eu tive uma época com algumas lesões, mas que já aí aprendi a cuidar bastante do meu corpo e ainda tenho que cuidar mais ainda, que é uma coisa super importante na carreira, mas que vai ficando claro na cabeça, né, se vai ficando mais velho, vai amadurecendo nessa parte. Não, 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 o seu corpo é seu instrumento de trabalho, né? Sim, sim, é aqui que a gente é o que faz a coisa funcionar. Exatamente, sem estar 100% fisicamente, não tem como, né? Sim, é, ainda mais difícil. Melói, a gente tá chegando no final, vou deixar hoje pra você fazer uns agradecimentos finais aí. Primeiro, da minha parte, eu gostaria de agradecer ao Matheus pela disponibilidade do tempo, pra ele saber que a gente está torcendo pelos brasileiros. Onde você estiver, saiba que a gente vai estar aqui torcendo pelo grande resultado de você. Valeu, valeu, Diego. Obrigado aí pela torcida. Novamente, né, agradecer também, antes de mais nada, agradecer o Pedro Fiusa, que fez um intermédio aí, né, Matheus, na nossa comunicação inicial, trabalha lá no Instituto Tênis também, no setor administrativo, ele que fez o meio de campo pra gente conseguir chegar no convite com o Matheus. Mas agradecer muito mesmo, Matheus, porque, né, sempre foi um sonho nosso aqui do podcast entrevistar você, ter a presença de alguém da tua geração e com tanta representatividade como você. Eu, particularmente, considero você uma joia rara mesmo, acho que você tem extremo potencial pra chegar muito longe, admiro muito sua postura, sua conduta, não só o tênis, tecnicamente, desde quando eu te conheci, acho que você tinha uns 16, 15 anos, mas parabéns por todo o seu trabalho, pelo trabalho que vocês desenvolvem lá no Instituto. Um abraço pra todo mundo lá e, principalmente, um agradecimento especial pra você, que topou a ideia aí de participar com a gente e de dividir um pouco da tua história, das tuas opiniões, né, numa conversa um pouco mais descontraída, não numa entrevista jornalística ou estatística, digamos assim. Valeu, Matheus. Obrigado aí, Rafa. Valeu pelo convite também, fica bem legal a iniciativa aí de vocês, acho que quanto mais o tênis for falado também entre as pessoas, vai acabar influenciando mais jovens, pais influenciarem os filhos pra jogarem, então acho que é bem legal. Com certeza, vamos torcer por isso aí, tentar desenvolver essa cultura e essa educação aí no Brasil, tudo em relação aí ao melhor que tem do tênis. Obrigado de novo, né, eu já vou deixar aqui o nosso boa noite pra todo mundo, um abraço pro pessoal lá do grupo também do tênis no geral, pra todo mundo que acompanha e participa aí desde o começo com a gente, e pedir também as últimas palavras do outro Matheus, do nosso Matheus Silva aí também, pra ele também se poder se despedir da gente. Eu queria agradecer ao Matheus Putineira e Machará pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, sabe que a vida do tênis tem sido muito corrida, com a gente com a rotina de carinos e tudo mais, ele amanhã vai ter que acordar cedo novamente pra trabalhar, não é, tá nessa rotina de treinos aí, a gente quer agradecer a disponibilidade, o Matheus Putineira é o primeiro convidado que a gente tem no nosso podcast, que tá fazendo as coisas aos poucos e pra gente é muito importante ter um nome como ele, a gente provavelmente vai dizer há 5 anos, daqui a 5 anos, olha a gente entrevistou o Matheus Putineira na época que ele ainda não tinha chegado no top 10 do mundo, e a gente espera e torce muito pra que ele consiga chegar a outro patamar do tênis, lá com os tênis pra classe A e consiga disputar esses torneios grandes, a gente tá na expectativa, na torcida, e a gente agradece, Matheus, e a gente vai continuar torcendo muito por você, e acredito que só resultados bons virão daqui pra frente. Fechou, obrigado, valeu pela torcida também aí, Matheus, xará, e é isso aí, brigadão aí, gente, valeu. Valeu, gente, boa noite pra todos, sigam a gente aí nas redes sociais, como o Diego falou lá no começo, grande abraço pra todos, e até o próximo podcast, valeu.